Olé, olá, no céu ventarei, o céu abriu e o céu abriu e o céu abriu Olé, olá, no céu ventarei, o céu abriu e o céu abriu Nosso rei que veio de Minas, a nossa rainha se corou Nosso rei que veio de Minas, a nossa rainha se corou Olé, olá, no céu ventarei, o céu abriu e o céu abriu Olé, olá, no céu ventarei, o céu abriu e o céu abriu e o céu abriu e o céu abriu Nosso rei que veio de Minas, a nossa rainha se corou Nagô, 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 a nossa rainha já se corou Nagô, 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 a nossa rainha já se corou Nagô, nagô Nagô, nagô Um pé tombe, um pé, um pé, um pé, premature Chegou, chegou Um pé tombe é uma equipe passada em uma janela Estou com o pé tombe, um pé,よう Paquim da paz a marinha,ます a politicians Olha o pé tombe, um pé tombe é uma addsa Tudo Tôi com o pé tombe, uma tropa Chegou, chegou Fui, Fui, Fui! Chegou, vem naquele fã, Obrigado.